Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar Alumeia um pouquinho, esse meu caminho me deu uma luz tá difícil enxergar Quanto mais eu ando mais escuro fica, me dê uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever Eu nunca me calho e o jogo só vale quando todas as pessoas puderem jogar Sou linda, sou preta, essa é minha treta, me deram palco e eu vou cantar Tanto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar Tanto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser a velha pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher E não precisa ser a velha pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar Alumei um pouquinho, esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me dê uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se eu não se paro ou secorro, se sigo ou se fico aqui Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer A caneta, a folha, o lápis agora que eu comecei a escrever Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar Sou filha, sou preta, essa é minha treta, me deram palco e eu vou cantar Pela tia que é silenciada, dizer que só a pia é seu lugar Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar Pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher E não precisa ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher E não precisa ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher E não precisa ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade pra ser quem você quiser Menospreta, indígena, não se apropria Quer ser presta, dia a dia, pra polícia Você não é, é Eu tô amado... E eu tô amado... E eu tô amado... Obrigado.